O Brasileiro em 1982, no ano da Copa, Grêmio e Flamengo iniciam a decisão no Estádio Olímpico em Porto Alegre. E você vai acompanhar o jogo em todas as suas emoções em todo o Brasil pela Rede Globo. Aí o Flamengo trabalhando com Tita. Entrou a finta em Paulo César. Na vantagem de Tita, o primeiro lance favorável ao Flamengo pela ponta direita do seu ataque. Apenas lateral. Aí Andrade. Chega Júnior. Tocou por elevação buscando Zico Nilmar. Desfaixa para frente. Tem Leandro. Aí a torcida do Grêmio. O Flamengo toca na bola, a torcida inteira, o estádio inteiro, à exceção dos mil torcedores do Flamengo. Vai Ando, time carioca. Boa, a tabela de Leandro com Tita. Quando ele tentou a finta em cima do Toio, perdeu o domínio, é só lateral para o Grêmio. Um minuto de jogo no primeiro tempo, 0 a 0, Grêmio e Flamengo. Adilho. Figueiredo. Deu duro em cima dele, viu o soltadei. A bola chega a Tita. O toque para Vico, partiu pelo meio. Encarou a marcação de Nilmar, vem o corte, insiste Júnior. Olha o Lico. Está duro na marcação, time do Grêmio. Andrade, boa finta em Paulo Isidoro. Aí infiltração de Júnior pela esquerda. Paulo Roberto na marcação, finta de Júnior. Falta de Paulo Roberto, lance para o Flamengo. 1 e 45, primeiro tempo de jogo. Aí o Júnior para a cobrança. Zico Nunes, Tito aguardando na área, ele bateu forte, leão na boa. No meio do gol para fazer a defesa. Aí, com calma, o Grêmio vai estar jogando. A parada é de Tarcísio Júnior. Andrade melhor que Paulo Isidoro. Paulo Roberto bate para frente. E está o lateral Flamengo. Figueiredo, Júnior. E vai intermediar o recuo para o goleiro Raul. E a primeira bronca do banco do Flamengo. Domingo Bosco e o Paulo Zé da Carpegiane pedindo ao Zandula para abaixar. Quer ver o jogo? Abaixa em pé. Perturba aqui o banco do Flamengo. O Flamengo fica preso lá na direita, a bola vem de graça para Tonho. Aí é Batista. Adilho faz o forte, domina Wilson, Tadei. Nem Paulo Isidoro, nem Andrade. Boa, a registração de Andrade. Zico. Encarou a marcação do Batista, mas o Tarcísio cometia falta. Aí o toque rápido e esperto para a Tita. Wilson, Tadei. E o recuo para a Leão. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aí o trabalho do zagueiro Nilmar. Boa enfiada de bola para Tarcísio Raul. O meu tempo saiu do gol. Antes de Tarcísio ele chega à bola. Ameaçou sair, ficou indeciso Raul. Quase complica a jogada. E o Tarcísio, por sua rapidez, é um dos vice-artilheiros do time do Grêmio. Ele já tem cinco gols. Uma partida movida ao som de vaias até aqui, porque o Flamengo tocou mais na bola e a torcida quer participar com toda razão. Tudo aquilo que se esperava. Postura mais ofensiva do Flamengo. O Grêmio defende-se com dez homens, só o Baltazar praticamente não recua. E no contra-ataque o Grêmio procura utilizar a movimentação do Isidoro e a velocidade do Tarcísio. E aí vai o Flamengo a dílio. Bom corte de Deleon. Sobra de Andrade. Nunes. Para encarar a marcação de Paulo Roberto, prefere o toque para Tita. Curta a bola para Lico, sai bem de Paulo Roberto. Dois na marcação, bate nela Paulo Roberto, segue o lateral, bola do Flamengo. 4 e 40, primeiro tempo. Tita e Júnior. Tocando o Bradilho, Tita. Vamos ao toque para Lico, furou o mar, olha a chance do Flamengo. Lico bateu prensado, chegou Zico. Sem espaço, trabalha. Ótima presença de Paulo Roberto. E aí a pauta cometida em cima de Paulo Isidoro. Aí você acompanha, vamos chegando aos 5 minutos do primeiro tempo. 0 a 0, Grêmio e Flamengo. Aí não vale mais nada, falta de Baltazar. Flamengo sai jogando com o Júnior. Recebeu o Adílio. Bonita pinta em Batista. Só que foi mal, feito pra Zico. Melhor Baltazar. Big Eredo na cobertura. De Leon, combate é de Nunes. Abertura. Pra Paulo César. O Leandro chega pra fazer o domínio. Pega pelo meio quando surge Júnior. Boa abertura pra Tita. Adílio encosta pra receber, ele tenta a pinta. Perde o lance, vem o Grêmio no contra-ataque. Três do Grêmio contra quatro do Flamengo. Bala de Paulo Isidoro. Deixa com o Baltazar, olha o Grêmio chegando. Tonho. Tenta a pinta em cima do Figueiredo. Vantagem de Tonho. Bateu, bateu mascado. Bateu prensado. Ela foi pra fora. É tiro de meta para o Flamengo. Foi uma jogada importante para o Grêmio porque o jogador Tonho normalmente fica apenas na marcação. Projetou-se para a conclusão, como vocês veem aí na repetição. E por pouco não fazem gol. Chutou muito mal. Foi a primeira real tentativa do Grêmio. Em bola trabalhada e chegou levando perigo. Aí o Flamengo põe em ordem na casa. Marinho. Nunes. Outra vez Marinho. Andrade. Vai dar uma de lateral direito. Zico encosta. Bonita. Pinta em Paulo Isidoro. Partiu Zico. Venceu também a Tonho. Chega Wilson Tadei. Aí o Flamengo. A tentativa era de Leandro. É apenas lateral. Movimentação de Leandro. Fica difícil. Lico foi forçado ali pelo Paulo César. Então de lateral para o Flamengo. Temos lateral para o Grêmio. Aí Leão. Está jogando com Deleon. Batista. Aí o Grêmio no seu jogo. Fala comprida para frente. Lançamento é mal feito. Chega Júnior. Atire o Júnior. Daí para Lico. Entrou por trás o Tonho. Empurrou com o braço esquerdo do Zé Roberto. Marcou a falta. Leandro. Vem o Andrade mais atrás. Encara a marcação do Tonho. Tirou Tonho. Sobra de Adílio. Olha o Andrade. Aliandro vem cruzamento para a área. Wilson Tadei com tranquilidade para fazer o corte. Figueiredo. 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 Júnior. Olha a chance do chute para o gol. Insistiu Júnior. Tocou no meio. Neumar cortou. Flamengo. Flamengo insiste com o Marinho. Passa em mal feito. O Batista aproveita. Batista e Marinho. Os dois foram na saúde. Valeu na primeira o Marinho. Na segunda apenas lateral o Flamengo. E o Marinho reclamou muito da entrada do Batista. Alegando que ele foi atingido no tornozelo. Mas imediatamente após a saída da bola. O Zé Roberto. Fez sinais. Demonstrando apenas cobrança em lateral para o Flamengo no ataque. Só que o Marinho fica no chão. E lá vai o departamento médio do Flamengo. Aí o Marinho queria falta. O Zé Roberto realmente demonstrando que é só lateral. Então movimenta Júnior. Zico vem buscar. Outra vez Júnior. Lico está solto pelo meio. Outra vez lateral Flamengo. Nove minutos trinta segundos. Primeiro tempo da decisão em Porto Alegre. 0 a 0 Grêmio e Flamengo. É o Flamengo que está sempre no ataque. Adilha para Zico. Daí a Lico. Ele tem apenas Liandro pela direita. Tentou encarar a marcação do Tonho. Novo lateral. É. Nesse momento 21 jogadores no meio campo do time do Grêmio. Só o Raul não participa. Aí o Flamengo que vai insistir de novo. O lançamento é para Adilho. Contra a marcação de Wilson Tadei. Paulo Cesar tira. Insiste Andrade. De novo Leandro. O Flamengo aperta. Tenta o primeiro gol. E o cruzamento na área. Sai o Leão. O campeão é dele. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo por um Brasil campeão. Boa jogada de Tarciso. Deixou o Júnior na saudade. Olha o Paulo Roberto apoiando pela direita. Vem cruzamento para a área. A chance de Tarciso. Bateu em cima de Figueiredo. Então o Flamengo tenta responder Zico. Bonita a finta em Batista. Aí ficou sem saber o que fazer. Porque ele já achou um jeito de saber o que fazer no lance. Tita. Nunes. Batista aperta. Nunes também. O lance é do Grêmio. Baltazar. Ele contra quatro. Tonho. Entrou na bola ali. Falta. Falta do Adilho em cima do Tonho. Primeiro tempo 10. Zero a zero. Aí vai o Grêmio de novo. Agora no ataque armado. Contra a defesa estruturada do Flamengo. Wilson Tadei. Paulo Isidoro partiu pela esquerda. Baltazar pela direita. O lance é para Baltazar. Olha a chance. Marinho na recuperação. Caindo para a esquerda. Bonito ataque do Grêmio. É. E foi o lance que mostrou a boa presença do Wilson Tadei. Com um toque sensacional de primeira para o Baltazar. Olha aí. E o Raul defendeu. Um jogo como se esperava. Muito truncado. Com poucas jogadas de ar. E concentrada entre as duas intermediárias. Falta do Paulo César em cima do Nunes. E o Zé Roberto pede um tempinho ali. Para conversar com o Paulo César. Aí a conversa. Ficou só no papo. Sem cartão. E por falar em cartão. Três jogadores do Grêmio estão pendurados. Com dois cartões amarelos. São eles. Leão, Deleon e Baltazar. Lico. Trabalhou com o Adilho. Leandro partiu pela ponta. O Flamengo insiste pelo meio. Nunes girou o corpo. Só que cometeu a falta. Quando ele girou, deslocou o Deleon e cometeu a falta. Para completar a informação do Mário Jorge Guimarães. O Flamengo tem quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Leandro, Marinho, Tita e Zico. E agora o Zé Roberto quer conversar com o Nilmar e com o Nunes. O Nunes discute e a bronca maior acaba sendo em cima do centroavante do Flamengo. E quando ele discutia com o Nunes, caiu o relógio do Zé Roberto Wright. O Nunes pegou e deu na mão dele. Aí o Zé Roberto ficou desarmado para continuar dando bronca. Já vai o Grêmio e Paulo Isidoro. Paulo César lançando na área. Ninguém do Grêmio. Só Marinho no corte. Insiste o Grêmio com o Tonho. Faz a inversão de jogada na boa para o apoio de Paulo Roberto pela direita. Ele e a marcação do Lico. Por baixo, deu duro na bola Lico, lateral Grêmio. Movimentação é sempre para Paulo Isidoro. Zico deu o combate. Tomou de Paulo Isidoro. Tenta carregar, fica difícil. Insiste Zico e recebe a falta. Aí o Andrade jogando com o Júnior. Flamengo começa tudo de novo na sua defesa. Adílio. Bom toque em Paulo Isidoro. Júnior tem Lico pela esquerda. Toma a vaia no Flamengo. Mesmo escorregando deu certa jogada para Adílio. Andrade. Júnior. Começa a faltar espaço para o Flamengo trabalhar. Baltazar por entre as pernas do Zico levou a galera ao delírio. Só que aí apenas lateral. É, o time do Flamengo parece um pouco preocupado em mostrar categoria torcida aqui. E exagera no toque de bola facilitando ali a marcação e a chegada do bloqueio do time do Grêmio. Partida ainda equilibrada e sem grandes emoções como a gente espera nas duas áreas. Aí o Júnior. E o técnico Paulo Cedar Carpegiani manda o Leandro virar o jogo de um lado para o outro. Adílio deu duro em cima do Tônio. Levou vantagem em Tônio. Puxou o Grêmio para o ataque. Baltazar deu duro em cima do Figueiredo. Só que cometrou a falta. Aí não vale a reclamação porque realmente houve a falta do Baltazar em cima do Figueiredo. Uma falta clara, sem qualquer contestação. E a informação do Raul aí, da ordem do Carpegiani, é boa. Porque o Tita joga sempre fora da direita. E o Flamengo tem que fazer a inversão de jogada quando atacar pela direita, que é uma carícia da equipe. Aí o Grêmio é o ataque. Agora vivendo um pouco mais do meio campo para frente. Mas é só lateral. Aí o Eniandrade. Camisa do Grêmio. Berrando, incentivando e instruindo o seu time. Foi a sua primeira instrução na partida. Baltazar tocando, buscando Paulo Isidoro e Tarciso. Andrade meteu a cabeça na bola, acendendo o escanteio. E num jogo onde é difícil chegar na área, um escanteio acaba causando isso aí. Uma loucura na torcida, na perspectiva da bola. Pelo menos próximo. Próximo ao gol do Raul. E o Teleon e o Mar já estão na área do Flamengo. Parecia até um pênalti, não é, Galvão? Aí o Tarciso para a cobrança. Baltazar, Paulo Isidoro, Deleon e Nilmar. Todo o time do Flamengo, a exceção de Tita, dentro da área. 16 no primeiro tempo. Partiu o Tarciso. Lançou na área. Raul não foi. Olha o Nilmar. Tocou de cabeça. Chegou o Zico. Tirou de lá. Batista trabalha. Cadê? Deu duro em cima dele, Zico. Bola bateu no Adilho. Deu sorte. O Flamengo ficou com o Leandro. Nunes pela ponta direita. Flamengo pega na bola. Toma a vaia da torcida. Zico. Ótimo toque para Adilho. Tabela com o Zico. Botou na frente. Insistiu o Zico. Por baixo. Chegou Nilmar para fazer o corte. Bom o lance de Tarciso. Começa a melhorar o jogo. Júnior foi nas pernas do Tarciso e cometeu a falta. Dois laços. Dezessete minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. Em caso de empate, um outro jogo no próximo domingo. Tonho. Toca bem para Tarciso. Se esforça e corta Júnior. Aí a Tita. Lico. Fica difícil a saída de jogo. Adilho. Tita. Batista duro em cima dele. Júnior. Aí o Lico. A bola passou, mas o Lico ficou. Vem cartão. Cartão amarelo para Lico, número 11 do Flamengo. Quase aos 18 minutos no primeiro tempo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Aí vai Júnior na cobrança. Lançando para Zico. Jogando a boa com Tita. Quando tocou para o Adilho, tocou mal. Deu de graça para Tonho. Olha o contra-ataque ligado rapidamente na esquerda, Baltazar. Chega lá o Figueiredo antes dele. Baltazar dá duro. Comete a falta. Embora os goleiros não tenham muito trabalho, a partida melhorou. O Grêmio avançou seu posicionamento. Equilibrou a partida territorialmente. E o Flamengo comete o erro no ataque de não explorar as pontas. Aquele velho erro que a gente sempre fala, mas que é fundamental. Pelo meio, fica muito difícil o Zico individualmente chegar lá. Leandro com o Zico. Bonita finta em Wilson Tadei. Só que ele dribla um e perde o espaço. O lançamento ali que está impedido. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aí o Neumar na cobrança. Ele e Deleon. Livre de marcação, trabalha Batista. Baltazar aparece para receber, mas ele lança Tarciso. Marinho chega para fazer o corte lateral, Grêmio. Este é o lateral direito, o Paulo Roberto. E você vê pela posição do Paulo Roberto, como o Grêmio já está mais avançando. Aos poucos, jogando em casa, o Grêmio realmente, mesmo sem abdicar da marcação, vai tomando uma postura mais ofensiva. Deleon, Paulo César e Calcanhar tentou jogar bonito, aí fez besteira. E o Paulo César Carpegiani está irritadíssimo aqui no campo. Agora falando com o Leandro, por exemplo, pedindo para o time do Flamengo jogar pelo lado direito. Com ele, Leandro, e com o Tita, que está indo muito para o meio e tem que ficar na ponta. Isso diz o Carpegiani. Já o Enio Andrade está muito calmo. O Enio Andrade, inclusive, já foi duas vezes campeão brasileiro. A primeira, em 79, pelo Internacional. E a segunda, em 81, pelo Grêmio. Mas jamais foi campeão gaúcho. Olha o cruzamento de Tita para não achar ninguém. Apenas chegando o Paulo Roberto. Está jogando com o Paulo Isidoro. O toque foi mal feito, o Júnior tomou dele. Olha a chance do Flamengo. A bola é de Zico. Tentou achar o espaço. O Batista por baixo fez o corte. Lico. Tem Júnior na esquerda. Ainda Lico. Insistiu. Para Adilho. Quando tocou, não tocou para ninguém porque Deleon marcou. Wilson Tadei. Obstrução do Baltazar em cima do Figueiredo. Fora do lance. E vai sair uma divertência. O Zé Roberto Wright chama a atenção do Baltazar. A explicação. A bola foi lançada para o Tonho. O Figueiredo ia sair para a cobertura. O Baltazar fez a obstrução nele fora do lance. Marinho e Lico. Foi duro no tornozelo do Lico. Lateral direito, Paulo Roberto. O Zé Roberto marcou a falta. Andrade tem Zico livre de marcação a seu lado. Então ele recebe e parte. Aí fica feia a coisa para o Grêmio. Adilho. Tentou a tabela, se perdeu outra vez. Wilson Tadei. Tonho. Livre de marcação. Wilson Tadei vai evoluindo pelo meio. Baltazar pede a frente. Deleon está lá na ponta esquerda lançando na área para Tarciso. Marinho corta e é falta de Tarciso. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aí o Marinho. Lico. Marinho arrisca a subida ao ataque. Insistiu. Foi na vontade. Na força física levou vantagem. Só que aí faltou a habilidade. Ele deu de graça para Tarciso. Andrade chegou em cima do Paulo Isidoro. E a bola é do Grêmio. Mas o Guedes, nós passamos dos 20 minutos. O que se poderia esperar de uma definição por parte dos dois times. Para a escolha do seu caminho. O time do Flamengo procura tocar aquela bolinha com categoria do seu próprio meio campo. Para atrair o Grêmio. Mas não está conseguido. O Grêmio não sai só na hora do contra-ataque. Quando a bola está nos pés dos jogadores da equipe. O Flamengo comete o erro de insistir com a jogada do Zé Roberto com o cartão amarelo. O Paulo Isidoro. Ele reclamou da marcação do Zé Roberto Reit. Exato. E o Flamengo insiste naquela jogada individual do Zico e do Adin. Que pode até dar certo. Porque o Zico é o Zico. Mas pela lógica não é o caminho mais fácil para romper o bloqueio do Grêmio. O Grêmio que contra-ataca com certa inteligência. Mas que ainda não conseguiu chance para a conclusão. Ali o Leandro. Tentou passar por onde não dava. Perdeu. Parte o Grêmio com o Paulo Isidoro. Tonho recebe pela esquerda. A devolução é mal feita. Figueiredo corta. Mesmo marcado toca e toca bem para Nunes. Parou a jogada. Outra vez mais atrás Figueiredo. Aí o Andrade. Aí lentamente o Flamengo vai tocando bola saindo do seu campo com o Júnior. E o Paulo César Carpegiani insiste que o Flamengo jogue pelo lado direito. Lico. O passe é mal feito. Não foi Figueiredo. Não foi Leandro. Quem foi na boa foi Tonho. Baltazar. Pisou na bola. Se atrapalhou. Deleon. Baitita no combate. Toma dele. Sobra de Paulo César. Aí Wilson Tadei. Olha o Grêmio chegando com o Baltazar. Pode até bater para o gol. Arriscou. Bateu forte. Raul foi nela e pegou. Aí você vai acompanhar a repetição do lance. Deram um espaço. O Baltazar bateu forte. E o Raul pegou na boa. Carpegiani. O que está faltando ao Flamengo aí? Eu quero que o jogo seja jogado pela direita. Porque aqui está mais fácil. O jogador tem que sentir isso dentro do campo. O jogo está mais fácil aqui. A saída de bola. Porque do outro lado. O oposto. O Grêmio está marcando. Aí o Paulo César. Carpegiani. Pelo lado direito. Só que vai o Flamengo de novo pela esquerda. No lateral de Júnior. Zico recebe. Faz linda jogada em cima de Batista. Deu duro no lance. Zico vai levando vantagem. Vai disputando o lance e vai crescendo. Wilson Tadei. Batista. Perdeu para Lico. Chegou Paulo Roberto. Tomou Júnior. Andrade. Paulo Isidoro. Tudo isso é muito bonito, né? Zico tem a categoria. O Júnior muito a categoria também. Jogadores do Flamengo estão um pouco preocupados em se exibir para a torcida. E isso atrapalha a objetividade do ataque. Aí o trabalho de Adílio. Só que já era marcado o toque já cobrado. Bola de Andrade. Paulo Roberto entrou para arrebentar o que tivesse na frente, só que não achou nada. Paulo Isidoro. Aí o Paulo Roberto lançando. Lançando e lançando mal. Dominadilho. Zico. Tocando para Lico. Agora o Flamengo vai por onde o Carpejane quer. Pela direita. Bola adianta. Tita. Leandro. Lançamento para ninguém. 26 no primeiro tempo. 0x0 Grêmio e Flamengo. Mundial 82. Todos em ação torcendo por um Brasil campeão. Aí o Grêmio. Se o Flamengo sai de forma lenta, o Grêmio também. Nilmar. Paulo Roberto. Wilson Tadei. Lançamento cumprido para a velocidade de Tarciso. Ele e Marinho. Cortou Marinho. Júnior. Lico. O toque à frente de Wilson Tadei. E o corte de Paulo Roberto. O contra-ataque do Grêmio. Nessa altura quase que não é mais contra-ataque. Porque as ações estão mais ou menos equilibradas. Também está meio emperrado. Porque o Paulo Isidoro não se colocou bem ainda em campo. Tarciso muito marcado. Porque o Lico hoje faz a cobertura aos avanços do Júnior. E o Grêmio não tem jogo pela esquerda. Porque o Tonho apenas compõe o meio campo. Então vai o Flamengo. Figueiredo e Nunes. Lico encostou para receber pelo meio. Paulo Isidoro cometeu a falta. Impressa o Flamengo na cobrança. Bola de Nunes. Zico. Tita bem aberto pela ponta. Lico faz boa jogada. Toca bem para Zico. Nunes partiu. Insistiu Zico. E aí entraram Wilson Tadei e Deleu. E o Zé Roberto Reit marcou a falta. Eles derrubaram o Nunes e o Zico. E o Leandro agora está pela lateral esquerda. Ordem do Paulo Cedar Carpegiani. Mandou ele trocar. Leandro na lateral esquerda. Júnior na lateral direita. Daqui a pouco o Márcio Guedes fala do lance depois da cobrança do Flamengo quando o Tita vai arriscar. 27 e 50 primeiro tempo. Muito longe. Partiu Tita. Pé direito. Bateu forte. Explodiu na barreira. Batista domina. Só que já foi falta. Em cima do Batista. É. O Carpegiani já deve estar até meio irritado de não ver o Flamengo criar condições de jogo pela direita. E o Júnior é um jogador que avança muito bem. Cria jogadas por qualquer setor de campo. E ele está com um pouco de medo de contratar com o Tarciso. Talvez o Leandro fique mais na marcação para impedir aí esse tipo de alternativa ofensiva do adversário. E vale o registro que o Júnior começou na lateral direita. Só foi para a esquerda porque o Flamengo contratou Toninho que jogava no Fluminense. Hoje em dia eu acho que o Júnior só não joga no gol. Aí o Leandro. Tocando para a Figueiredo. O Júnior bem aberto pela direita. Só que ele tem que sair jogando no meio com o Andrade. E o Carpegiani mandou o Júnior jogar pela direita porque ele quer o time do Flamengo atacando pela direita. Aí Adílio. Tita. Prende demais a bola. Joga com o Leandro. Aí para a Lico. Tocando bonito para a Tita. Evolui bem pelo meio. Para Nunes. O lance é bom. A chance do Flamengo. Se atrapalhou todo o Nunes. Perdeu o pique da bola. E aí deu um chutinho. Facilitou a vida do Leão. Mas talvez tenha sido, Márcio, o momento mais lúcido do Flamengo no ataque. É, e talvez do jogo inteiro a primeira chance real de um jogador em condições de conclusão. E, surpreendentemente, o Nunes, aos 29 minutos, não teve tranquilidade. Porque é um jogador de decisão que chuta bem a gol. Aí vem o Grêmio. De Leão. Saiu bem da marcação do Zico. Botou para Paulo César. Tem bola na área do Flamengo. Lançamento é para Baltazar. Passou por ele. Marinho cortou errado. Olha Paulo Isidoro. Deu duro em cima dele. Tita. Paulo Isidoro projetou o corpo. Mas houve a falta na entrada de Tita por trás. Aí um grande momento para uma tentativa do Grêmio. Tita no Paulo Isidoro. Trinta minutos. Uma boa oportunidade para o Grêmio na cobrança de uma falta. E já está lá o lateral direito, Paulo Roberto. Aí o Zico, homem base da barreira. A seu lado Andrade, depois Marinho, depois Leandro, depois Tita, depois Júnior. Os seis que formam a barreira do Flamengo. Raul, você não vê, está lá ao fundo preocupado. Paulo Roberto e Paulo Isidoro, mas é Paulo Isidoro. Passou da bola. Paulo Roberto lançou a Paulo Isidoro na frente de Raul. Tocou, errou no toque. Perdeu escandalosamente o gol Paulo Isidoro. Frente de Raul. Era só tocar e sair para o abraço. Olha o replay aí. Foi uma jogada maravilhosa, perfeita. Toque para o Paulo Isidoro, que se perturbou com a possibilidade de fazer o gol e facilitou a intervenção do Raul. E pela primeira vez o Enio Andrade reclamou do time dele. Especialmente com o Paulo Isidoro por ter perdido o gol. Caiu o Flamengo. Andrade. Passado o susto, tenta ir à frente, mas Paulo Roberto corta. 0 a 0 aos 31 no primeiro tempo. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Sobra fácil do Nilmar. Este é Deleon. O Zico chega e toca para Batista. Tita. Gira bem, gira bonito Batista. Paulo Isidoro partiu lá pela esquerda. O lançamento é para ele. Raul saiu do gol. Todo mundo se atrapalha. Olha a chance do Grêmio. Paulo Isidoro. Linha de fundo. Bate para trás. Chega Andrade. Por lá de qualquer maneira, Júnior, para atirar. O Grêmio começa a viver bons momentos depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Paulo César. Tem bola na área. Essa não veio. É, e você vê que uma pequena pressão do Grêmio, até meio tumultuada. E algumas falhas individuais na defesa do Flamengo já apareceram. O próprio Júnior falhou, lamentavelmente. Tirou o Raul da jogada. Olha aí. Intervenção desastrosa. Mas, o Paulo Isidoro, novamente, se perturbou com a jogada. E o goleiro Raul diz ao Júnior, que gritou para ele, a bola é minha. Então, reclama com o Júnior, que a bola era dele e o Júnior não deixou a bola para ele. Dois bons momentos do Grêmio e a explosão na torcida no estádio Olímpico. Aí a falta do Batista em cima de Zico. Figueiredo. Júnior, partiu pelo meio, tem Figueiredo aberto pela ponta. Tita, está lá junto à linha de lado. Ele preferiu o Zico. Deu duro em cima dele, Batista tomou o Wilson Tadeiro. Toma contra-ataque do Grêmio, lançamento a Baltazar. Só que é só lateral. Aí o Flamengo, tentando se reestruturar dentro do campo. Zico, toca para Júnior. Não teve domínio, toque mal feito. De Leon, dá duro em cima dele, Júnior. Wilson Tadeiro. Prende a bola. Acha jogo com o Baltazar. Daí a Tonho. Bom lançamento na esquerda para Paulo César. Tita deu duro em cima dele. Saiu do gol Raul, olha o Grêmio chegando. Olha o Tarciso para fazer. Antes dele, Andrade tirou o jogo para fora. Olha, o time do Flamengo está meio perturbado com essa alteração feita pelo Carpegiani. Pelo menos em função defensiva. O Grêmio explora o setor que agora é marcado pelo Júnior. E há uma confusão total. O Grêmio melhor nesse momento porque o Flamengo confundiu-se com a mudança feita pelo Carpegiani. Poderia ser bom em termos ofensivos. Olha a bola na área depois da cobrança do escanteio. Tonho, Deleon, o Grêmio aperta. Leandro, bateu todo errado. Aí o Flamengo domina com o Lico. Sai jogando mal. A chance para Paulo Isidoro. Aí o Júnior, que já voltou na posição. Já está na lateral esquerda, o Leandro já foi para a direita. É, parece que os próprios jogadores do Flamengo sentiram que a defesa se desintrosou com alteração. E o primeiro a vir aqui reclamar junto à defesa do Flamengo foi o Zico. Aí o Zé Roberto Ratti apenas conversando com o Tarciso. É, o negócio é o seguinte. Se o Carpegiani quer jogo pela direita de ataque do Flamengo, que exige do Tita o posicionamento pelo setor direito. É a fórmula mais fácil. 35 no primeiro tempo, 0x0. Leandro domina. Nunes partiu, Zico, Lico está a seu lado. Tentou jogar bonito, se atrapalhou. Lico da dura em Wilson Tadei, que recua para Leão. Leandro. Adilho chega. Lico domina, deixa com Andrade. Daí para Adilho. A devolução para Andrade. O toque. Para Lico, está lá pela ponta direita. Mais bom domínio da bola. Andrade. Aperta Paulo Isidoro. O toque aprofundado para Leandro. Disputou um lance com o Paulo César. Ainda Leandro, só que bateu errado. Jogou pela linha e ele foi. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Torcida do Grêmio tenta levar o time de novo à frente. E ele vem com o Paulo Roberto. Saiu da falta do Lico. Júnior. Insistiu, ganhou a parada Paulo Roberto. Olha a bola na área. Figueiredo corta. Ainda Paulo Isidoro. Você em espaço para o chute. Paulo Roberto. Vem bola na área de novo. A chance ainda de Tonho. Bateu para o gol. O Raul pegou. O time do Grêmio joga muito bem até a entrada da área do Flamengo. Aí a coisa fica ruim. Agora o futebol é curioso. A alteração que o Carpe Dino quis fazer, em tese, poderia até ser uma boa. Leandro e Júnior podem verter as posições, mas o resto do time não entendeu e sentiu psicologicamente a alteração. Vai o Grêmio de novo. Paulo Isidoro. Sempre ele trabalhando marcado por Júnior. Paulo Roberto que dá muito apoio. Faz bom lançamento na área. Baltasar não foi. Leandro tirou. Wilson Tadei. Bateu. Raul foi nela. Meteu para fora. Grande chute de Wilson Tadei. Melhora a defesa de Raul. Acompanhe no replay a emoção na decisão do campeonato. Olha a bola na área do Flamengo. Todo mundo passou. Insiste o Grêmio. De Leão bateu na bola. Chegou Júnior. Tirou de qualquer maneira. E aí a falta. Deslocando no ar o Júnior. O Paulo Isidoro cometeu a falta. E o Leandro está caindo dentro da área do Flamengo. Passa um sufoco terrível o time do Flamengo. Desde os 30 minutos estamos com 38. E o detalhe nesse último lance é que todos os jogadores do Grêmio, à exceção do goleiro Leão, estavam no campo do Flamengo. Exato. O Mário Jorge, isso prova como o jogo se inverteu em relação ao seu início. Exatamente naquela fase que houve alteração feita pelo Carpegiani. O Grêmio ganhou moral. O Tonho avançou seu posicionamento. Wilson Tadei é um jogador versátil que sabe fazer presença em jogadas de ataque. E agora a torcida do Grêmio grita que o Zica covarde ou algo assim, não? Não, deve ser para o Leandro, né? É a resposta da torcida do Grêmio às acusações do Flamengo. O Leandro ficou no chão. E um grito só no Estádio Olímpico de covarde. Até que o jogador do Flamengo se erguesse e ficasse pronto para jogar de novo. É exatamente para o Leandro esse grito. Quer dizer que está valendo tudo, né? E tem que valer, né? Decisão vale tudo. É a grande decisão do Campeonato Brasileiro de 1982. Você vai acompanhando pela Rede Globo em todo o Brasil. Ao vivo, direto de Porto Alegre. 0 a 0 Grêmio e Flamengo. 39 minutos no primeiro tempo. Lico e Paulo Roberto. Melhor Paulo Roberto. Zico. Olha a chance para Nunes. Ajeitou para Zico. De Leon chegou por baixo para fazer o corte. Sobra de Tita. O Leandro partiu lá pela direita. O lançamento é para ele. Chegou antes do Paulo César. Ficou muito preso na marcação. Faz boa jogada, Leandro. Tita. O Flamengo vai começar tudo de novo com o Andrade. Boa. Finto é em cima de Baltazar. Lançamento na área para Nunes. Corta Paulo Roberto. Chance de Lico. Pode até bater para o gol. Recua para Júnior. Bateu em Paulo Isidoro. Ainda Lico. Marcado por dois. Acabou perdendo para Paulo Isidoro. Saiu também da marcação de Andrade. Explodiu pela ponta direita. Paulo Isidoro. Marinho. Foi duro em cima dele. Cometeu a falta. Zé Roberto marcou. E todo o banco do Grêmio reclama com veemença. Especialmente o técnico Enio Andrade. Só que não apareceu o cartão amarelo. Seria o terceiro do Marinho, né? É, realmente foi uma intervenção violenta que mereceria o cartão amarelo por Parques e Roberto White. E se desse, seria realmente Galvão Moeira, o terceiro cartão amarelo do Marinho. Você pode rever agora a entrada dura do Marinho em cima do Paulo Isidoro, mas era só o que restava ao Marinho fazer. Se não, Paulo Isidoro ia lá na cara do Raul. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. 41 no primeiro tempo. Todo o Flamengo na sua área. Paulo Roberto bateu muito fechado. O Tonho não achou nada. Marinho também não. Era o Nilmar por lá. O Tonho domina agora. Faz a jogada. Cruza da linha de fundo a Dílio. Flamengo tira de qualquer maneira. O Grêmio insiste com Wilson Tadei. Marcado por Nunes. Olha o Grêmio chegando. Baltazar. Acabou se jogando. Wilson Tadei domina. Paulo César dá o apoio pela esquerda. Tem cruzamento na área do Flamengo. Nilmar de cabeça. Raul. Fácil. Tranquilo. Só se abaixou e pegou. Vamos para 42. Falhou Nilmar. O Nunes jogou de zagueiro. Deu para Wilson Tadei. Que bobeou e perdeu. Tita. Batista corrige. Vem o Flamengo. Adílio. O toque para Tita. Daí para Lico. Boa abertura para Júnior. Fez o corte. Lico. Pradilho. Não tem domínio. Se atrapalha. Até que o Batista bate para frente. E quando o Baltazar partia, o Figueiredo fazia falta. Aí o Grêmio de Deleon. Dá um chutão para frente que o Marinho responde com extrema facilidade. Júnior. Andrade. Tocando para Zico. Marcado por três. Lá vem o Grêmio de novo. Wilson Tadei e Baltazar. Wilson. Ótimo toque para a evolução de Paulo César pela esquerda. Leandro parte na marcação. Ainda Paulo César. Tenta o cruzamento por baixo. Andrade. Leandro. Vai insistir o Grêmio. Tonho. Rola para Baltazar. Ajeitou para ninguém. Chega ali. Vem o Grêmio de novo. Wilson Tadei. Paulo Isidoro. Levou vantagem na primeira. Perdeu na segunda para Andrade. Só dá Grêmio no ataque e a torcida vai à loucura. Aí o Tarcísio entrou em cima do Júnior. O Zé Roberto deu só lateral para o Flamengo. Olha, esse marcador de 0 a 0. Ele mais ou menos mostra o que foi o início melhor do Flamengo. Embora sem chute a gol. E o domínio do Grêmio depois dos 25 a 30. O Grêmio foi mais positivo. Ameaçou mais. Se tivesse que haver um vencedor nesse primeiro tempo. Estaria bem mais para o Grêmio. Pelo impulso que teve. A partir daquela mudança feita pelo Carpeggione. Muito boa a marcação do Grêmio. Batista excelente. O Wilson Tadei também. E o Paulo Zidoro que subiu no final dessa etapa. O Flamengo insistindo muito pelo meio. Sem jogo pelas contas. E não dando nenhum trabalho ao Leão. Aí vai o Grêmio. Batista. Girou, girou. Perdeu tempo, mas achou espaço. Marinho devolve de cabeça. Devolve mal. Wilson Tadei para Tarcísio. 44 e 30. Marinho foi por baixo. Foi na bola, não foi falta. Saiu com ela. E agora a falta do Paulo Roberto em cima do Lico. Cartão amarelo para ele. Exatamente o que eu ia lhe perguntar, Márcio. Se acabar 0 a 0, o Flamengo sai no lucro? Eu acho que o Flamengo sai no lucro. Porque o Grêmio, a partir dos 25 e 30, avançou com mais decisão. Teve mais garra. Teve um pouco mais de chute a gol. E foi a equipe mais decidida em campo. O Flamengo um pouquinho atemorizado, preocupado com firulas e muito mal no ataque. 45 minutos no primeiro tempo. 0 a 0, o Grêmio e Flamengo decidindo o Campeonato Brasileiro de 1982. O ano da Copa do Mundo. Final de primeiro tempo. O apito de 0 Roberto Wright. 0 para o Grêmio. 0 para o Flamengo. No Estádio Olímpico em Porto Alegre. E o Grêmio também acelerar melhor o seu contra-ataque com o Paulo Zidoro. E principalmente o Wilson Tadei participando mais do ataque. E isso se os times realmente quiserem sair do 0 a 0 e conseguir o título hoje. 45 minutos para que o Brasil possa conhecer o seu novo campeão. Ou então ter que esperar mais alguns dias para a decisão no próximo domingo. O Grêmio quer o gol. Olha a bola na área. Adílio corta de cabeça e segue o primeiro escanteio do segundo tempo. E o técnico Paulo César Carpegiani diz o que muda no Flamengo para esse segundo tempo. Nós temos que ter mais iniciativa. No primeiro tempo nós passamos um sufoco. Devido a uma falta de iniciativa, no sentido de marcação. E que a equipe do Grêmio realmente se apresentou muito bem. Paulo César Carpegiani. Aí com 40 segundos no segundo tempo. O Grêmio tem um escanteio pela esquerda. A cobrança é para a tarde. Ciso número 7. E eu tenho a renda. Aí o Flamengo no corte. Daqui a pouco a informação da renda com o repórter Raul Quadros. 27.262.350 cruzeiros para 74.283 pagantes. Aí a tentativa do Grêmio, o Tonho. Já veio à frente logo no início do segundo tempo. Wilson Tadei bateu para o gol. A chance para Paulo Zidoro, para Baltazar. Bateu, Raul salvou o Flamengo. Insiste o Grêmio. Baltazar de novo. Perda esquerda. Chega Andrade para fazer o corte e tirar da área. Raul outra vez salvou o Flamengo do primeiro gol. Vem o Grêmio. Até que o Flamengo vai tentar sair jogando o Tita. Sai da marcação de Batista. Escorregou, ficou no chão. Levou vantagem ao time do Grêmio e foi à frente. Paulo Roberto bateu com o gol. Passou para o Raul. Passou pelo gol. Foi para fora. Tiro de meta. Dá feia coisa para o Flamengo. É, o Grêmio começa como terminou o primeiro tempo. Jogando na base do Abafo. E o Raul vai salvando o Flamengo. Já fez umas três defesas sensacionais nesse jogo. Mostrando sua categoria, sua frieza. E cada vez mais mostrando que deveria estar na seleção brasileira. Dois minutos no segundo tempo. Zero a zero, Grêmio e Flamengo. Tita. Paulo César ajeita no peito. Ficou difícil, ele bateu de qualquer maneira. Leandro domina. Baltazar dá duro na parada. Lateral, Flamengo. Olha aí o lateral de Leandro. Cobrança para o Nunes. Mas vai voltar. Agora ele movimenta Andrade. Júnior. Andrade de novo. Chega Júnior. Aí depois da falta cobrada, o domínio de Júnior. De novo com Andrade. Tenta a jogada individual, faz bom o lance. Tarciso apertou, cometeu a falta. José Roberto Reit marcou. E o Paulo Isidoro reclamou. Aí o Flamengo tem, portanto, uma cobrança a seu favor. Aos 3 e 30 neste segundo tempo. Só que de muito longe. Barreira apenas de 3, jogadores do Grêmio partiu Júnior. Pé direito, bateu forte. Leão foi nela apenas. Dá conferir. Só tiro de meta para o Grêmio. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Tiro de meta para o Leão. Tita brigou pela bola. Caiu esquisito. Quando o Paulo César tentou, o Leandro chegou e tocou para fora. Lateral Grêmio. Aí vem Deleon. Zico chega para a marcação. Tonho. Deu duro em cima dele. Leandro, ele teve que voltar. Andrade no corte de cabeça. Leandro tentou jogar com o Lico. Chegou de qualquer maneira. Wilson Tadei. Que voltou e voltou muito bem ao time do Grêmio depois de um mês de ausência. Falta em cima dele. É um jogador de experiência, de decisão. Superou até essa parada. Qualquer jogador perde o ritmo. Com uma colocação extraordinária em campo e até um certo sentido de liderança. Aí vem bola na área do Flamengo. Marinho sobe para fazer o corte. Wilson Tadei fica com o rebote. Transa bem à frente de Tita. Muscajulo com o Paulo César. Outra vez bola na área. Outra vez Marinho no corte. Lico. Mas aí só deu Paulo Roberto. Enfiada de bola para Baltazar. Figueiredo. Antes de Baltazar. Antes de Raul. Mas o Domini sai jogando com muita categoria pelo meio. Zico. Passa e muito mal feito. Vem o Grêmio de novo. Chega Zico para fazer o corte. Evita a saída de bola. Toca mal. Tadei. O Grêmio pressiona o Flamengo no início do segundo tempo. Atire no corte. Lico. Zico aproveita o corta-luz. Tita partiu. Lançamento é para ele. Nunes corre pelo meio. A chance em 10 é de Lico. Saiu bem da marcação. Encarou Paulo César. Grande jogada de Lico. Nunes aguardou o cruzamento na área. Veio para ele. Antes de Nunes, Gilmar. Chegou Júnior. Bateu para o gol. Passou por Leão e foi para fora. Olha, os papéis que estavam mais ou menos previstos começam a se inverter. O Grêmio está saindo do seu esquema. Atacando com pressão. Começou a ceder espaço para o Flamengo. E logo agora vocês viram a jogada do Lico. E houve possibilidade até de uma conclusão a gol. Então o Grêmio se arrisca partindo para a vitória. Mas evidentemente isso dá alternativa para o Flamengo que estava inteiramente enrolado com a marcação do Grêmio no primeiro tempo. A partida tende a melhorar. A verdade é que começa bem o segundo tempo. Figueiredo. De qualquer maneira, frente de Paulo Isidoro bateu à frente. Lateral Grêmio. O último toque foi de Tita. Aí o Grêmio de Paulo Isidoro. O corte do Andrade cedendo o lateral. E o Andrade discute lá com o Júnior. Pediu o posicionamento do Júnior daquele setor. A lateral é para o Grêmio que vai todo para a frente. Júnior corta. Sai jogando com o Andrade. Daí para ninguém. Vem o Grêmio. Paulo Roberto. Batista. Arriscou. Bateu. Baltazar dominou. Bateu para o gol. Bateu na trave. Explodiu na trave esquerda de Raul. Leandro salvou e cedeu o escanteio. É, o Grêmio está chegando muito mais perto. Está jogando com mais decisão, ganhando divididas. E aí vocês veem a bola bater na trave. Muita sorte agora do Raul. E é bom lembrar que foi o Baltazar que decidiu o último campeonato brasileiro num chute de longa distância também. Olha o Grêmio aí, Deleon. Cortou o Marinho. Veio o Paulo Roberto. O Grêmio aperta o cerco. Bateu com a perna trocada. Ele é destro. Bateu de esquerda. Jogou para fora. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo por um Brasil campeão. Aí o Flamengo. Tentando se achar no jogo. E a torcida do Grêmio. Vai a loucura no Estádio Olímpico. Falhou de León. Concertou o Nilmar. Aí o Deleon. Agora jogou com categoria. Baltazar cometeu a falta em Figueiredo. E além do Bonamigo, o time do Grêmio também joga desfalcado hoje do zagueiro central Vantuir. No último domingo, contra o próprio Flamengo, ele fraturou o Perônio. E aí vem o Grêmio. Vem de Tarciso. Vem de Tarciso para Wilson Tadei. Daí para Paulo Isidoro o Grêmio vai chegando. Andrade foi pintado. Ainda Paulo Isidoro. Linha de fundo. Grande lance. Tocou para trás. Tocou mal. Marinho chegou, rompeu, cortou e salvou o Flamengo. É o Flamengo agora que passa a tentar jogar de contra-ataque sufocado no seu campo. Júnior. Lico. Tem Zico a seu lado. O toque foi para Nunes. O corte foi feito. Deleon. Wilson Tadei. Deleon e Lico. Melhor Lico. Aí o número 11 do Flamengo toca bonito de calcanhar para Adilho. Zico sempre muito marcado. Deleon chega lá atrás para romper. Baltazar deu de graça para Júnior. Tita. A marcação ele viu, Sontadei. Flamengo tenta ser Flamengo de novo e jogar no ataque. Figueiredo falta em cima de Baltazar. A partida está emocionante e imprevisível. O Grêmio é melhor em campo, merece até a vantagem. Está com muito mais força física e decisão. Mas o Flamengo no contra-ataque é perigosíssimo e pode inverter essa lógica a qualquer momento com o Zico, com o Júnior, com o Adilho, com o próprio Nunes. Olha aí o Baltazar de novo. Levando muito perigo nesse segundo tempo. Tonho. Penetro viu o Sontadei e bateu em cima de Leandro. Batista e Paulo César. Mais atrás Deleon. O Grêmio tenta achar espaço. De qualquer maneira vai à frente de Deleon. É falta de Tita. O Deleon, inclusive, sentiu o cotovelo, o mesmo cotovelo que ele machucou ontem, quando ele caiu de uma motocicleta pouco antes do início do treino do Grêmio. Olha o Grêmio aí. Empurrado pela torcida. Vai Batista para a cobrança. Júnior. Sai jogando errado, chega Tarciso, insiste Júnior, insiste também Tarciso. Leva vantagem ao ponta do Grêmio. Liga de fundo, bateu prensado em cima de Marinho. E o juiz dá apenas tiro de meta para o Flamengo. E aí o Flamengo respira um pouco. São duas grandes equipes do futebol brasileiro. Decidindo um grande campeonato, o Campeonato Nacional de 1982. O ano da Copa do Mundo. O ano das emoções maiores do futebol. Raul bate para frente. Tadei e Tita. Melhor Tita. Furou Batista. Consertou Nilmar. Tarciso. Deu a volta em cima de Júnior. Ainda Tarciso para Baltazar. Levou a falta de vantagem. Boa enfiada de bola para Paulo Isidoro. Chegou Marinho no recuo para Raul. E o Tarciso ficou no chão. Atingido na Canela. Aí vai o Júnior. Passe mal feito. Paulo Roberto bate para frente. Marinho domina. A verdade é que no jogo de hoje o Flamengo não está conseguindo impor seu estilo de toque de bola. Ganha o Marca em cima, obstinadamente, em todo o setor de campo. O Flamengo tem dificuldade de jogo. Mas vai tentar com o Tita. Daí para Lico. Batista deu duro em cima dele. O Flamengo levou vantagem e dominou Zico. Ele pega na bola, recebe vaias. Adilho. Nunes. Ou abertura para Leandro. Tenta a finta de linha de fundo. Fica difícil. Marcado por Tonho. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo. É só tiro de meta. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aí o Leão. Também, na verdade, teve muito pouco trabalho no jogo. Enquanto o Raul já fez pelo menos três defesas importantíssimas salvando o Flamengo. Nilmar. Paulo Roberto. Paulo Isidoro. Em cima do Júnior. Duelo é bonito. Paulo Isidoro para Wilson Tadei. Baltazar pede o cruzamento na área. A bola veio. Ele se chocou com o Figueiredo. É falta contra o Grêmio. É, mas o que o Baltazar também se joga na área. Procura na área e fora dela. Procurando a falta é um negócio incrível. Uma gritaria terrível depois de uma enorme decepção. A torcida achou que ele tinha marcado o pênalti. E gritou. Quando viu que a falta era contra o Grêmio. Silêncio no estádio. É, apaixão da torcida porque estava claro que o Zé Roberto ia dar aí a falta do Baltazar. Uma ótima arbitragem do Zé Roberto até agora. Perfeita. É um grande juiz. E sua interpretação no lance não existe qualquer dúvida. Lico não achou nada. O Zico não foi. Batista cortou. Mas recebeu a falta na entrada do Lico. Então lá vem o Grêmio de novo. Batista lançando. Marinho cortando. Andrade. E a bola chega até Raul. Não sem dar um susto na torcida do Flamengo pela presença do Baltazar. O Grêmio joga muito bem. Defesa quase sem falhas. O Paulo Zidoro, o Tarciso, o Wilson Tadei também dominando o meio campo. É mais time no momento. Falta apenas conclusão. O Toi não se apresenta. O Baltazar meio confuso. E é realmente o que falta ao Grêmio. É a conclusão. Olha aí o Wilson Tadei outra vez. E recebendo outra falta. Agora do Figueiredo. Não vale a cobrança do Tonho. O Wilson Tadei está precisamente há 38 dias fora do time do Grêmio. A última partida dele tinha sido contra o Náutico no dia 13 de março. Ele saiu por um castigo do técnico Enio Andrade. Ele reclamou. Havia dito. Eu estou jogando por dois no meio campo. A alta em cima de Wilson Tadei. Outro bom momento para o Grêmio no segundo tempo aos 16 minutos, 15 segundos. O Flamengo tem todo o time atrás. O jogador mais adiantado é o Nunes. Está ali junto com o Zico. O Nunes está próximo ao José Roberto Reit. Você vê ali agora o Nunes. É o jogador mais adiantado do time do Flamengo. Aí o Adílio. Paulo Roberto e Paulo Isidoro para a cobrança. Barreira de quatro. Muita distância, mas sobra sempre uma perspectiva aí para a torcida do Grêmio. Paulo Roberto bateu na barreira. Paulo Isidoro achou o espaço. Bateu. Raul foi nela. Ela passou e foi para fora. É incrível a quantidade de lances de perigo a favor do Grêmio. Ótima jogada do Isidoro. O chute muito bom. E se fosse para dentro, não sei se o Raul teria tempo de fazer a defesa. Novamente a repetição dessa bela penetração do Paulo Isidoro. O Grêmio, pela lógica, não há menor dúvida. Já merecia estar ganhando o jogo. O Flamengo muito abaixo. Seu padrão normal, sem ataque, o Leão não faz nada. Mas é tal coisa. Como o Grêmio perde suas chances, a categoria individual de algum jogador do Flamengo, de repente, pode dar à equipe aí uma vitória até inesperada nessa altura. E se o técnico Enio Andrade quiser ainda dar mais agressividade ao seu time, ele tem o centroavante Paulinho e o ponto esquerda, Odair no banco. Além deles, tem o goleiro Remy, o zagueiro Baidek e o meio-campo China. Aí, tem as opções de botar o time aí no 4-3-3, botando Odair na ponta esquerda. É, eu acho que o Enio Andrade daqui a pouco pode mexer no time. Falta chute a gol. O Baltazar agora deu um peteleco meio ridículo. O Grêmio domina amplamente, mas conclui mal. O Odair, inclusive, estava escalado ontem. Mas, na última hora, para substituir o Bonamigo, o Enio Andrade preferiu colocar o Wilson Tadei. E parece que escolheu bem. Olha o Flamengo aí. Falta de Wilson Tadei em cima de Zico. Zé Roberto Reit diz que não, diz que é só lateral o Flamengo. Flamengo que, evidentemente, nessa altura não tem pressa. Então, o Leandro vai lentamente buscar a bola para a cobrança do lateral. Livro. Paulo Isidoro roubou dele. Wilson Tadei. Tonho se atrapalha. Mas faz boa jogada em cima de Leandro. Só que o Zé Roberto achou que ele ergueu demais a perna. Marcou falta em dois lances. E depois de muito tempo, o Flamengo tem aí a chance de chegar na área. Pelo menos uma bola cruzada. Então vai todo para frente. Leandro bateu por baixo. Paulo César cortou. Wilson Tadei. Veja só o Wilson Tadei. Está em todos os lugares do campo, agora mesmo ajudando a sua defesa. Um jogador de importância tática incrível. Figueiredo domina bem. Faz o lançamento para Zico. Aí a Tita. Abertura com o Lico. Andrade encosta. Lico joga. Para Adilho. Aí é que o Flamengo leva a perigo. Adilho. Lindo lance. Busca a linha de fundo. Ainda Adilho. Cruzamento saiu prensado. E é tiro de meta para o Grêmio. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Sai lá o Leão jogando com o Nilmar. Paulo Isidoro. Falta do Andrade. Cobrança para o Grêmio com o Paulo Roberto. Flamengo volta todo para o seu campo, a exceção de Nunes. E a bola vem para a área. Raul saiu do gol e fez a defesa. Ele fica pedindo para alguém abrir para receber. Ninguém abriu, ele bate para frente. Nunes e Deleon. Falhou Deleon. Nunes arredondou com o Tita. Deixou para o Leandro. O Leandro deixou para o Tita. O Deleon cortou e o Tonho dominou. Isidoro. Chega Tonho na vontade. Falta. A torcida vai à loucura. Mas a verdade é que o jogador do Grêmio deslocou o Figueiredo quando ele subiu. Júnior. Não achou nada. Correu atrás da bola e esqueceu de dominá-la. Lateral Grêmio. O Carpegiano também podia pensar em uma mudança, talvez, no ataque. Um pouco mais de poder ofensivo. O Chiquinho, quem sabe, seria uma opção. Daqui a pouco, o Mário Jorge e o Raul poderiam até dar o banco do Flamengo. O Chiquinho nem está aqui. Quem está aqui é o Popeia. E o banco do Flamengo tem Cantarelli 12, Antunes 13, Vitor 14. Tudo defesa. Popeia 15, Reinaldo 16. Opções ofensivas, Popeia e Reinaldo. Olha o Flamengo chegando com o Júnior. Andrade. Faz boa finta em Paulo Isidoro. Levava vantagem no lance, perdeu no segundo. Parte o Grêmio, Paulo Isidoro. Finta em cima de Tita. Outra vez, Paulo Isidoro. Falta de Tita. É, realmente as opções do Carpeggião não são lá muito positivas. E acho que é melhor ficar com o que está mesmo. Aí o Andrade, preocupado. Porque o time ataca, ataca, tem chances de não chegar ao gol. Ele deve começar a se preocupar, né? Com a história do que não faz, toma. 22 e 40. Advertido o Lico pelo Zé Roberto Reit. E vem bola na área do Flamengo. Outra vez cumprida. Raul de novo. Outra vez, Raul. Tranquilo, esperou a bola à frente do Baltazar. É muita experiência de um grande goleiro. Flamengo começa a sair do seu padrão normal. A partir daí, ele sempre sai jogando com as mãos o Raul. Agora está batendo para frente. Mais boa jogada, Tita. Paulo Roberto na recuperação. Lico. Tita. Quando ele tentou a finta, entrou de novo o Paulo Roberto. Já levou o cartão amarelo. O Zé Roberto agora fica conversando com ele. É bom ele obedecer. Zico. Tenta a jogada, joga bem com Tita. Aí encostou a Júnior. Abriu para Nunes. Mais nova abertura para Liandro. Tenta a linha de fundo. Bom lance de Liandro. Olha o cruzamento na área. A chance do Flamengo. Com o toque de cabeça. Salvou o Paulo Roberto. Em cima da linha. Paulo César completa e põe para fora. A verdade é que o Flamengo é um grande time. Sempre que parece estar morto, ainda encontra forças para responder. E agora sobe até o Figueiredo para tentar a cabeçada na cobrança do córner. Você viu que o Leão estava no lance ali atrás do Paulo Roberto. Mas foi um grande momento do Flamengo. Olha o Leandro na cobrança. Bateu muito mal, jogou direto para fora. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aí o Flamengo. O ataque anterior foi o suficiente para despertar a calada torcida do Flamengo no estádio Olímpico. Tita. Fica difícil. O lateral é do Flamengo. O último toque foi de Tonho. Adilho. Leandro. Tocou para o Andrade. Faz a abertura para ali. O Flamengo começa a achar o seu jogo de novo. Nunes. Bom recuo de bola para o Andrade. Baltazar vem na marcação. Ele bateu de longe. Bateu muito mal. Jogou para fora. A partida realmente muito boa. Com alternâncias até de domínio. O time do Grêmio cansou um pouquinho. Insistiu. Perdeu gols. Perdeu um pouco a passada no jogo. O Flamengo quase que automaticamente. Normalmente avançou. Porque sentiu a quadra. Pelo menos o Leandro de um lado e o Júnior de outro. Dá um apoio maior ao ataque. A partida desse equilíbrio agora é muito boa. Mas vai o Grêmio com o Tonho. Olha o cruzamento para a área. Júnior não achou. Tarciso tentou. Só que chutou tudo. Menos a bola. O Grêmio insiste com o Paulo Roberto. Lico. Auxiliando a defesa. Faz uma boa a partir do Lico no Flamengo. Ele que jogou muito mal no primeiro jogo do Maracanã. Júnior. Tita. Saiu da marcação e achou um espaço. Daí deu de graça para o Tonho. Adírio conserta para Figueiredo. Daí o péssimo passe para Leandro e lateral para o Grêmio. Paulo César na cobrança. 26 e 30. Toda vez que o Grêmio passa do meio campo a torcida incentiva. Tadei. Neumar. Zico chega na marcação. Wilson Tadei de novo. Ficou difícil. Jogou errado. Lico fez a finta em cima de Batista. Júnior partiu com ela. Mas já partiu vendido no lance. E partiu sentindo o pé direito. Paulo Isidoro chega Lico auxiliando de qualquer maneira e põe para fora. Júnior parou lá no ataque do Flamengo. Temos 18 minutos para que o Campeonato Nacional seja decidido nesta quarta-feira. Se não fica para domingo. Batista. Olha o lançamento para a área. Leandro chega a Baltazar antes dele. Solou. Wilson Tadei entrou solando o Tita. A arbitragem é perfeita do Zé Roberto Raide durante todo o jogo. Marcou mais uma. Se a taça de ouro não se decidir hoje aqui no Olímpico. O Flamengo segue amanhã para o município de Canela. Onde ficará concentrado até o jogo de domingo. Canela fica a 110 quilômetros daqui de Porto Alegre. E é uma cidade serrana. Júnior entrou duro em cima de Tarciso. Apenas a advertência verbal do Zé Roberto Raide você não pode ver. Mas ele bateu lá um papinho com o Júnior. E vai entrar no time do Flamengo. Ponta direita. Papeia. Emprestado pelo Internacional de Porto Alegre. Papeia número 15. Olha o Grêmio aí. Olha a bola na área. Raul sai o soquinho de qualquer maneira. Zico foi empurrado. Foi empurrado pelo Tarciso. Zé Roberto Raide marcou. Badilho recebe. Zico encosta para receber. Volta com Adilho. Tem a opção de Nunes. Aí já ficou difícil. Trabalhou pela direita com Leandro. Zico correu para a área aguardando o cruzamento que partiu para ele. Nilmar subiu para fazer o corte de cabeça. Andrade. De primeira ótima abertura para Tita. Tocou muito forte buscando a linha de fundo. Ainda deu. Bateu para trás. Fechou a defesa. Leão botou para fora. Quase que o Nilmar jogou contra o seu patrimônio. E o Leão salvou botando para escanteio. Vejam a repetição do lance. O Nilmar ia fazendo um golaço encobrindo o goleiro Leão. Escanteio para o Flamengo lá na esquerda. Olha a bola na área. Subiu o Paulo Roberto. Cortou. Vem o Grêmio. Tonho. Leandro já chega no combate. O lançamento é para Baltazar. Tomou-lhe a frente Marinho. Insistiu. Dominou Baltazar. Tonho. Nessa altura um grande jogo sem dúvida alguma. Você vai acompanhando na Globo. Lico. Com categoria para Figueiredo. De novo Lico. Tita. Leandro. No meio Lico. Protege a bola. Nunes está aberto pela meia esquerda. Faz boa jogada. Nunes duas vezes. Sai também de Paulo Isidoro. Júnior partiu pela ponta. Ele não viu. Deixou com o Andrade. Agora sim o lançamento para Júnior. Zico aguardando na área. Andrade vai passar. A jogada é com ele. Olha o cruzamento. Para Nunes. Ajeitou para Tita. Antes de Leão no corte. Aí Figueiredo e Baltazar. De qualquer maneira o Figueiredo bateu. Mas o Roberto Reit marcou a falta do Baltazar. A partir de agora se abriu taticamente. As duas equipes alternam ataques com razoável perigo. Melhorou tecnicamente. Raros impedimentos. E fica realmente emocionante o final. E o recado do técnico Enio Andrade para o ponto esquerda Tonho. Para ele guarnecer mais aqui o setor esquerdo. Quinze minutos de muita emoção no estádio Olímpico em Porto Alegre. É o tempo que resta na decisão do Campeonato Brasileiro. Leandro. Muito marcado. Fica muito difícil. Ele perdeu. Baltazar. Paulo Isidoro. Bom corte em Figueiredo. Baltazar ficou no chão. Tonho. Tarciso pede do outro lado. O lançamento é para Paulo Isidoro. Olha o jogador mais perigoso do Grêmio. Para Tonho. A chance ainda. Olha o Grêmio. Baltazar. Chegou Marinho. Recuo para Wilson Tadei. Paulo Roberto dá o apoio pela direita. Agora é Laica. Bola na área do Flamengo. Marinho corta. Chega Tita. Joga com o Leandro. Outra vez a devolução a Tita. Zico partiu pela ponta direita. Batista bateu na bola lateral para o Flamengo. Cada uma das torcidas espera agora sorte e competência na conclusão. Paulo Isidoro, Baltazar pelo Grêmio. Principalmente o Zico pelo Flamengo que não deu, se não me engano, nenhum chute a gol nesse jogo. Pelo menos nenhum chute com o mínimo de perigo. Leandro. Mais um lançamento. Nunes fechou. Leão saiu do gol. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Olha o Flamengo de novo. Falta no Lico. 32 e 30 no segundo tempo. E o Popéia já está inteiramente aquecido aqui no banco do Flamengo. Só falta a ordem do Carpegiani para ele entrar. Boa jogada de Tita. Evoluiu Tita. É falta nele. O que o torcedor do Flamengo esperou durante todo o jogo. Uma chance para Zico. 32 e 45 no segundo tempo. Está aí a maior oportunidade do Flamengo no jogo. E o zagueiro Marinho sai de campo contundido no pé esquerdo. O estádio vai ando, tentando tirar a tranquilidade de Zico. Leão preocupado. Seis na barreira. Marinho volta a campo. Zico e Júnior para a cobrança. De onde o Zico gosta. Continua preocupado, Leão. Já temos 33 e 25. Partiu o Zico. Pé direito. Tocou na barreira e foi para fora. Você não viu o Júnior ao lado do Zico? Levou as mãos à cabeça num gesto de desespero. Mas é córner para o Flamengo. O gesto do Júnior. Está lá o Júnior na cobrança. Cinco do Flamengo na área. Cortou o Batista. Chegou o Leandro. Júnior. Devolução a Leandro. A bola saiu. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aí o Leão. Pouco mais de 10 minutos para o final. Leandro bateu para frente. A sobra do Zico. Encara a marcação do Batista. Leva vantagem na falta. Ainda Zico. Saiu de Deleon. Ainda Zico. Insiste Zico. Até que chegou por baixo o Nilmar. Lico para Nunes. Tenta achar o espaço. Volta bem para Lico. O Flamengo aperta. Cruzamento direto para a defesa de Leão no centro do gol. Olha o replay do lance aí. Flamengo já sai em lateral do seu campo de defesa. Leandro. Andrade. Lico. Tarciso vem no combate. Trabalha bem com o Júnior. Passa a ser ofensivo o Flamengo. Júnior. Falta nele. O Flamengo reage na partida. Já até justifica esse empate. Porque o Grêmio perdeu muito daquela sua vantagem técnica do jogo. Fisicamente, inclusive, alguns jogadores no meio-campo do Grêmio cansaram e não mantém o mesmo ritmo de marcação. Falta favorável ao Grêmio. Falta em cima de Baltazar. Vamos chegar aos 36 minutos e quando chegarmos a 36, restarão 9. vai o Grêmio. Paulo Isidoro. Marcado sempre por Andrade. Falta do Andrade. E aí é outra chance para o Paulo Roberto jogar na área. E a torcida vai à loucura. Tarciso, Baltazar, Deleon, Nilmar e Tonho. Cinco do Grêmio aguardando. Seis do Flamengo na marcação. É para Deleon. Tocou de cabeça, jogou para fora. 36 e 30. É, agora faltam oito, nove minutos. Tudo pode acontecer. Vai ser na base de quem tiver mais chance ou aproveitamento de uma boa jogada de ataque. Vão entrar Paulinho e Odair no time do Grêmio. Odair, senta no lugar de quem? No lugar do Baltazar. Sai Baltazar e Tadei. Paulinho, quais as instruções do Enio Andrade para esse final do jogo? É, sai Baltazar e a gente pegar mais o meio e encostar mais para tentar o gol. Portanto, sai Baltazar, entra Paulinho. Sai Tadei, entra Odair. Passa um 4-3-3 definido, o time do Grêmio, seja o que Deus quiser. É o que pensa o Enio Andrade. Leandro. Daqui a pouco o Márcio opina sobre a alteração no Grêmio. Além disso, Galvão, tenta dar aquele dinamismo do meio campo que o Grêmio perdeu com o cansaço de alguns de seus jogadores. Especialmente o Wilson Tadei, que estava fora de ritmo. E a melhor conclusão é que o Baltazar lutou muito, mas muito mal, muito frouxo na hora de virar o corpo de concluir. Então, nesses minutos finais, realmente... Baltazar, você que é um artilheiro, como é que você se sente saindo, faltando poucos minutos? É, nós gostaríamos de vencer. A partida está boa para a nossa equipe. Nós conseguimos criar boas oportunidades. Infelizmente, a bola não entrou. Tadei, como é que estava o jogo? Eu acho que o jogo está bom. O Flamengo agora começou a tocar melhor a bola. E o Flamengo, vendo-se... Você deixou um pouquinho no meio do campo do Flamengo jogar. E está complicando um pouco. Eu acho que se pegar um pouco mais no meio do campo e jogar no campo e pressionar um pouco mais, chegamos lá. Aí, Wilson, Tadei e Baltazar, os dois que saíram. E o Flamengo vai com o Zico. Sempre muito marcado, mas vai indo o Zico. Tocou errado. Meio de graça para Paulo Isidoro. Ele adiantava demais o lance, a bola ficava com o Júnior, mas o Lico vai cometendo a falta em cima de Paulo Isidoro. 38 e 20. O jogo vai chegando ao final e vai ficando cada vez mais dramática desses anos do Campeonato Brasileiro de 1982. Você acompanha tudo na Globo. O Zé Roberto Wright vai chamar a atenção do Júnior. Se der cartão amarelo, o Júnior... Não, não vai dar, não. Só advertendo. Advertindo. Aí o Batista. É, o negócio é que o Zé Roberto Wright, ele mais ou menos sabe que aí tem dois cartões aí. E tão maneiro um pouquinho e tal. Eu acho até que pros dois lados, né? Figueiredo. Leandro domina. E recua pro goleiro Raul. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Paulo Roberto e Tita na parada. Nenhum dos dois. Nilmar bateu de qualquer maneira, jogou pela linha de lado. Sobre os cartões, convém esclarecer que há dois tipos. O cartão técnico e o cartão disciplinar. Quem está pendurado com dois e não pode levar o terceiro é justamente o disciplinar. Aí lateral então. Para o Flamengo e a bola não volta. O Júnior fica aguardando, apareceu uma do outro lado. Que o Odair lançou lá pro Júnior movimentar o lateral. Vamos chegar a 40. Num jogo dramático, de muitas oportunidades, mas de nenhum gol. Tita brigou pela bola, Batista recuou para Nilmar. 40 minutos no segundo tempo. Tarciso. Júnior deu duro em cima dele. Tomou na boa. Lico. Aulo Roberto toca para a linha de lado e lateral, Flamengo. E aqui a beira do gramado está a taça de ouro. Se houver um vencedor, quem vai entregá-lo ao capitão do time campeão é o vice-presidente da CBF, é o Temar Dutra de Castilho. O Grêmio quer o bicampeonato. Foi o campeão de 1981. O Flamengo quer recuperar o título. Ele que foi campeão em 1980. Adilho. Lico. Zico chega no domínio. Sai da falta. Ainda Zico. Arriscou. Bateu pro gol. Ela passou por Leão e foi pra fora. Aí a repetição do lance. Quando ele parte pro chute, o Leão tava no lance e a bola passando. 41. E agora no Brasil inteiro, haja coração. Quatro minutos de emoções a serem vividos. Adilho. Tocou pra Tita. Batista. Incansável na marcação. Tomou de Zico. Andrade foi no lance. Foi na bola. Valeu a jogada. Lico. Foi seguro. E o Zé Roberto não marcou de um lado, não marcou do outro. Mandou correr frouxo. Paulo Isidoro. Na especialidade do Odair. Olha o cruzamento pra área. Ainda Odair. Toma ali a frente, Leandro. Ficou meio enroscado ali na dupla marcação, mas saiu com muita categoria jogando com o Marinho. E aí é balão pra frente. Batista. Paulo César. O Grêmio vai à luta. Novo cruzamento pra área. Tarciso. Marinho tira da área de qualquer maneira. Paulo Roberto. Tita é quem dá o combate. Toma ali a frente. Protege a bola. E acaba ficando com o lateral. Só que pertence ao Grêmio. Saiu o Paulinho. Acabou perdendo o lance. Uma bola que não saiu. Lico. Júnior parte lá pela esquerda. Zico domina no meio. Deleon sai na captura. O toque é pra Adilho. Flamengo parte no contra-ataque estruturado. Vai Lico correndo. Recebeu o lance. Deleon entrou com muita saúde. Zico também. Júnior se esforça. Mas não evita o lateral. 42,50 em Porto Alegre. Leão domina. Vem bola pra frente de qualquer maneira aí. Júnior não achou nada. Paulinho domina. Gira o corpo. Dentro do toque. Figueiredo corta. Zico consegue o domínio. Nunes parte pela direita. O lançamento é pra Nunes. A posição é legal. Lico na área. Nunes bateu cruzado. Todo mundo fechando. Chegou a Nilmar. Batista e Leão. Paulo Isidoro. Sempre um tormento pra defesa do Flamengo. O Daí. Agora todo mundo tem pressa. Deleon lança. Lança mal. Leandro. Toca bem de calcanhar. Andrade. Daí pra Zico. 43,50. Parte Zico. A enfiada de bola pra Tita. A posição é legal. Lançou pra Dílio. Chegou Paulo Roberto. De qualquer maneira. Deu um pico na bola. Cedeu o escanteio. 44 minutos. Escanteio em favor do Flamengo. É a torcida do Grêmio. Que viu o time levar um gol aos 44 no Maracanã. Se arrepia toda no estádio. E os zagueiros Marinho e Figueiredo estão na área do Grêmio. Nunes na cobrança. Tita. Lico. Zico. Marinho. Figueiredo. Olha o Lico. Virou. Bateu pro gol. Bateu muito fraco. O Leão pegou. Márcio Guedes. Partida muito boa. Que o Grêmio esteve mais perto da vitória. Exigiu muito mais do Raul. O Leão raramente interveio. Mas afinal de contas. O Grêmio perdeu um pouquinho a condição no final do jogo. O Flamengo está mais presente nos últimos 15 minutos. E mesmo levando-se em conta essa ligeira superioridade do Grêmio. É um placar que até justifica o que aconteceu. E também até a realização de um terceiro jogo. Embora possa acontecer qualquer coisa nesse final. Fim de papo. Não acontece mais nada. Pita José Roberto Red aos 45 cravados. Tita. Como é que você viu o resultado desse jogo? Decisão. A decisão a gente espera esse resultado. Beleão. Foi justo o resultado. Eu acho que por o que fez o Grêmio. Na maioria do jogo. O Grêmio era que tinha que sair vitorioso. Paulo Céu da Carpegiani. Um terço do jogo. O Grêmio esteve muito bem postado em campo. Um futebol solto. E isso acredito que deve ter ganhado o torcedor do futebol brasileiro. Obrigado.